Minecraft Legends Ah, o jogo que eu tinha até esquecido que existia Quando algo é muito ruim, a internet cai matando por muito tempo E quando algo é muito bom, se torna um clássico e todos falam sobre aquilo Mas e quando algo só é medíocre e monótono? É aí que o negócio cai no esquecimento Então junte-se a mim e hoje nós iremos analisar o que diabos é Minecraft Legends E por que esse jogo no fim é só algo muito chato? Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos E sejam muito bem-vindos a mais um Specs Review Minecraft Legends foi lançado dia 18 de abril de 2023 E ele foi desenvolvido não só pela Mojang Studios como também pela Blackbird Interactive Que eu não faço ideia de que jogos desenvolveram Ah, olha só, eles fizeram aquele jogo falido de Minecraft que era um clone de Pokémon GO A gente já sabe com que tá lidando A história aqui é simples Tão simples na verdade que eu posso falar dela em menos de um minuto O mundo desses três bichos esquisitos aí tá sendo atacado Então eles vão até o mundo do jogador de Minecraft normal E traz ele pra se tornar o herói e proteger a todos que estão em perigo Quem está atacando aquele mundo? Piglins Porque, sei lá, eles precisavam colocar alguma coisa pra ser do mal Então eles estão saindo do Nether e atacando o mundo Tentando dominar tudo e você tem que proteger e atacar as bases deles Fim Literalmente, a história se resume a O mundo está sendo atacado e você vai protegê-lo Por que o mundo está sendo atacado? Não sei Tem um vilão específico? Não É só um monte de Piglin diferente Mas enfim, parece que eles não querem que a história seja o foco aqui Então vamos prosseguir Os gráficos desse jogo não tem muito sobre o que se falar Ele usa um estilo parecido com o do Minecraft Mas com algumas diferenças Como blocos que não existem no jogo normal Ou voxels diagonais O que é bem raro no Minecraft normal Os personagens aqui são bem cabeçudos Pra ficar mais fácil de enxergar nesse mapa Mas o que me incomoda um pouco É que o jogo tem essa borda preta Que por si só não é algo ruim Mas depois de um tempo acaba se tornando bem enjoativa Principalmente pelo fato de que vai ter muita coisa acontecendo na sua tela Exércitos gigantes de inimigos Projéteis e explosões Tudo tendo essa borda preta Que deixa a situação meio complicada de enxergar Ou seja, se torna poluído às vezes A música, ela faz o seu trabalho Não é memorável Na verdade não é nem um pouco memorável É aquela clássica trilha sonora Que casa bem com o ambiente e com a atmosfera Principalmente na hora da ação Mas que no fim acaba não tendo nenhum impacto Porque ela só combina tanto com o que tá acontecendo Que ela não se torna memorável Ou seja, é super genérica Mas a gameplay é onde o negócio fica esquisito Porque bem, pra começar Isso é um jogo de guerra em tempo real Você tem que ficar colocando seus exércitos pra atacar os inimigos Tem que proteger lugares, atacar lugares e coisas do tipo Mas como eu disse, aqui é em tempo real Então você pode se mover pelo mapa E você faz isso montado num cavalo Ou em outras montarias mais pra frente Mas enfim Você pode bater com a espada E é só isso que você faz na verdade Seria muito melhor se você tivesse um arco ou algo assim Porque o seu personagem é praticamente inútil no combate E até a movimentação às vezes dá uma bugada Porque tem momentos que você vai pular num penhasco e simplesmente se teleporta Eu não sei porquê, sempre que eu pulo de um penhasco eu teleporto pra algum lugar É bizarro Mas a sua habilidade principal aqui no jogo É que você é um bardo e pode invocar criaturas pra te ajudar nas batalhas Só que as criaturas que você controla São muito burras É muito difícil eles te obedecerem direito Porque a maioria do tempo eles vão estar caindo em buraco Ficando presos em parede Simplesmente deixando de onde você mandou eles irem E isso que o jogo tem muitas opções Você pode mandar eles só caminharem Pode mandar eles focarem em algum lugar diferente Você tem criaturas de longo alcance, de curto alcance Novos tipos de golem Nossa, olha, mobis novos Pra no fim tudo funcionar muito bugado Há diversas partes da sua aventura em que o terreno é bem variado Tendo morros e coisas do tipo Então a movimentação das criaturas devia ser muito mais precisa Onde você quer que eles vão Porque há muitas chances deles bugarem Em todos os tipos de terrenos que você vai Principalmente quando tem muitos buracos Ou muitas ruínas de coisas destruídas no caminho Às vezes os bichos tem que atacar alguma coisa Só que daí eles caem no buraco E acham que ainda estão no caminho pra atacar aquela coisa E ficam lá na parede parados Achando que estão fazendo alguma coisa Nesse jogo também você pode coletar recursos E eu acho que eu não tenho nada pra reclamar sobre isso Você pode coletar madeira, pedra, minérios específicos Pode até curar Nether Rack Pra poder expandir a área em que você pode construir E falando em construir Esse jogo te dá a opção de fazer isso Com você podendo fazer torres de flechas Atiradores de redstone Poços pra respawnar Estruturas pra consertar vilas Fazer até mesmo paredes e portões Mas tem um tipo de construção Que é bem mais frequente do que os outros Mas que simplesmente é o que menos funciona Que são as escadas Meu chapéu Na maioria das vezes que você quer colocar uma escadaria em algum lugar Seja pra atravessar um abismo Ou pra alcançar um lugar mais alto Principalmente quando você quer fazer um caminho Pros seus bichos passarem O jogo simplesmente vai te impedir Sempre vai ter algum inimigo no lugar Sempre vai ter alguma estrutura no lugar Sempre vai ter alguma coisa Que vai estar impedindo você de fazer uma ponte As escadarias não funcionam direito Esse jogo vai se esforçar muito Pra impedir você de construir uma escadaria E claro, se você analisar bem o terreno Pode achar um lugar mais ideal Pra colocar sem que o jogo te impeça Mas na hora do combate Na hora da treta Onde tem todo mundo saindo no soco É simplesmente impossível Achar um lugar ideal Pra colocar as escadarias Esse jogo é baseado em você pensar rápido Na hora do combate Mas você não pode fazer isso Porque o jogo te impede E mesmo quando você consegue Colocar as escadas nos lugares certos Os bichos que você controla Vão começar a cair E fazer um monte de coisa errada Ao invés de ir onde você manda eles irem Isso é bugado demais Então o principal foco desse jogo Que é o combate Acaba não funcionando muito bem Na verdade ele funciona muito mal E quando ele raramente funciona Da forma que você planeja Ele só é muito monótono A batalha acontece ali Se os bichos morrem Você vai lá atrás mais E repete Fica nisso Com quase nenhuma variação Claro, você também tem alguns upgrades Que pode liberar Como mais materiais Pra coletar pelo mundo Mais criaturas Pra invocar pro seu combate Aumento na quantidade de criaturas Aumento na capacidade de recursos Que você pode coletar Mas no fim Tudo continua igual As batalhas do começo e do fim do jogo Basicamente são as mesmas Com os mesmos inimigos Com variações minúsculas entre eles Com as mesmas construções inimigas E é isso Esse é o Minecraft Legends Ai o jogo também tem PVP Nossa, tô morrendo de vontade De fazer o meu exército de bicho bugado Enfrentar o exército de bicho bugado Do meu amigo Ei você Sabia que no dia 6 de junho O canal vai estar completando 10 anos? E eu nem preciso dizer Que nessa data Vai ter um vídeo bem especial Aqui Não só pra isso Mas também pra comemorar A marca de 10 mil inscritos batida Então eu vejo vocês no dia 6 Que surpresa será Que eu posso trazer nesse especial? O mapa do Minecraft Legends Tem algumas coisas aleatórias Pra combinar com o sistema de geração De mundo aleatório Que o Minecraft normal tem E até que os biomas funcionam de forma maneira Que é bem parecido com o Minecraft normal Tendo montanhas Rios Planícies Desertos Florestas Tudo como você espera que seja Com a diferença que a gente também tem Algumas áreas de nether Que é onde os piglins estão Então o mapa consiste Numa distribuição normal De biomas Parecendo o Minecraft Com algumas vilas E bases de piglins Que são praticamente idênticas Entre si Exceto pelo tamanho delas Que tem algumas maiores Que tem que destruir algumas torres E coisas do tipo E as suas missões nesse mapa São basicamente duas Invadir uma base Ou proteger uma base Às vezes alguma criatura Tá sendo feita em refém Na base que você vai invadir Então você tem que salvar eles E aí você desbloqueia uma criatura nova Pra invocar Mas basicamente é isso Também temos ataque a vilas Às vezes O jogo avisa Quando uma vila vai ser atacada E você vai lá e protege aquela vila Construindo paredes E coisas do tipo Ou você decide invadir Uma base de piglins E destrói o portal de lá Pra livrar aquele lugar Mas é basicamente isso Do começo ao fim É isso Ainda bem que pelo menos Dá pra jogar com seus amigos Em co-op Porque faz isso ser 1% menos chato Porque ainda continua Muito monótono Mas não se preocupe Porque o jogo tem Uma loja de conteúdo pago Sendo que o jogo Também é pago E por enquanto Não tem muita coisa lá Mas dá pra perceber Que eles vão adicionar Um monte de expansão E skins Pra você comprar Com dinheiro real Tanto é que já tem Algumas skins lá Que você pode comprar Então vai acabar sendo um caso Bem parecido com o Minecraft Dungeons Você vai comprar o jogo Mas vai ter que ficar Comprando expansão Pra ele depois Sendo que o jogo em si Já é bem vazio E sem conteúdo Então é isso Eu não tenho muito O que falar sobre esse jogo Porque não tem nada nele Os sistemas são super simples Mas ainda assim Conseguem ser bem bogados Não há nada charmoso aqui Não há nada que dê identidade Pra ele Parece ser só mais um produto Com o nome de Minecraft Feito pra vender E o jogo não é necessariamente ruim Não é algo que você pensa Que é um crime pra humanidade Ele só é extremamente medíocre E não é medíocre No nível Lego Batman 2 Que eu já trouxe aqui no canal Porque aquele jogo ainda tem certa identidade E as mecânicas de gameplay padrões funcionam Aqui nem isso O jogo não é uma porcaria Mas ele tá longe de ser bom E você sabe que as coisas Não são bugadas Só por serem Não Você sabe que no fim Isso só foi feito de forma porca mesmo Entendeu? Porca? Piglin Dá pra perceber claramente Que não teve muito amor envolvido Na produção desse jogo Seja pela sua gameplay Extremamente repetitiva E enjoativa Que você vai perceber Que o negócio tá ficando bem monótono Depois de 3 horas Fazendo a mesma coisa Seja pela história Extremamente simples Que só existe por existir Ou seja pelo charme Totalmente inexistente Que esse jogo possui Então eis a conclusão Minecraft Legends Surgiu do nada E morreu instantaneamente Por ser simplesmente Um jogo medíocre Feito sem nenhum Pingo de carinho Uma experiência enjoativa Que não vai conseguir Prender você Por mais de 30 minutos No máximo E eu tenho certeza Que não vão ter muitas pessoas Fazendo uma análise Desse jogo depois de mim E se for Vai ser justamente Pro mesmo tópico Do meu vídeo Que é Falar o quanto Esse jogo é medíocre E essa foi A análise de hoje Deixe seu like Se você gostou do vídeo Comente aí embaixo Sugestões de outras análises Que eu possa trazer Aqui no canal E se inscreva Para apoiar o meu sonho De se tornar o melhor Youtuber Que existe nessa plataforma Eu sou o Eric E rumo ao topo Música 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 Música